Ah, aluguei um Havan e quer saber pra onde eu vou Descer com uma galera pra curtir no interior É lá que o desmonteiro acontece E o paredão tocando na carrocinha do jegue O povo bebe até ser meia quente E a farra de fé Olha, não tem pra onde correr, não tem pra onde correr Forró no interior é o melhor que pode ter Não tem pra onde correr, não tem como negar É, tem que respeitar Olha, não tem pra onde correr, não tem pra onde correr Forró no interior é o melhor que pode ter Não tem pra onde correr, não tem como negar É, tem que respeitar Pusica Lola, forró de prontes Estourou mais uma, Patrick Morão Leandro Louco, Paz do Tubarão Grava Jordi Segura a pancada, PH Caí de Silva, cabeleireiro Ah, tem uma mãe quer saber pra onde eu vou Descer com uma galera pra curtir no interior É lá que o desmonteiro acontece E o paredão tocando na carrocinha do jegue O povo bebe até ser meia quente E a farra de fé Olha, não tem pra onde correr, não tem pra onde correr Forró no interior é o melhor que pode ter Não tem pra onde correr, não tem como negar É, tem que respeitar Olha, não tem pra onde correr, olha, não tem pra onde correr Forró no interior é o melhor que pode ter Não tem como correr, não tem como negar É, tem que respeitar A música mais tocada nos paredores Bota a nega pra gemer, patrãozinho Olha que a nega gemia A nega com o gaminho Sua comendo, sou que a nega pedindo água Estourou, Patrick, mora Grava, PH, dois de produções Dois de gravações Iago Mix da Bora da Balba Onde pro atitude Olha que eu tava no forró Chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem é cara de sussula, sabe dançar forró Vou ver se tu é bom, se não for vai dançar só Eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim e começou a me falar Tu tem é cara de sussula, sabe dançar forró Vou ver se tu é bom, se não for vai dançar só Chamei a batera, guitarrista, não trabaixo Que a briga é o samponeiro Pra fazer o sumingado e o cantor E pode soltar o balgão Vou ensinar a nega como se dançar forró Olha que a nega gemia, nega Funga, pira, sua, comendo, sou que a nega pedindo água A nega gemia, nega Funga, pira, sua, comendo, sou que a nega Olha que a nega gemia, nega Funga, pira, sua, comendo, sou que a nega pedindo água A nega gemia, a nega afogada e o suor comendo solto Nega pedindo o ar agora É o parceiro Ferreira, rancho, pedra de hoje Açaí, pote, pizzaria, pote F, R, C, N, 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 R, S, O Já adesiva, adesivando tudo, Marilto, N, R, S, O Chama meu batera, guitarra, chato pra baixo Capricha, saponeira, pra fazer o suor Engano e o cantor E pode soltar o gogó Não ensina a nega como se dança porrô Olha que a nega gemia, a nega afogada e o suor comendo solto Nega pedindo água A nega gemia, a nega afogada e o suor comendo solto E a nega diz Olha que a nega, olha a gemia, olha que a nega afogada Suor comendo solto e a nega pedindo água A nega gemia, a nega afogada e o suor comendo solto Nega pedindo água Golpe prostituto Paulinho Raul, Davi dos Mônus, Sônia Mirigal, Valter Kostner Minha prefeita Peixinha, alô meu secretário Anderson Soma, Marcelo Rianda e Borros Alô Paulinho, secretário em Porto Rico Açaí da Loura e o maior da cidade russa I got that summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness Summertime, summertime sadness Barra de interior Segura a patrãozinha Fora Jornal de Produções Iago Mix, Amorada Nova Galo PH É o fim, é o tudo truando Chama as vixinhas E vai rolar esquenta no custo de ração Olha que semeia gelada Baixade tem ruído de vaga errada Foi no chão Forró, moleque, achasse som de paredão Pode chamar que tem Turdição Pegaram só com a mão Isso é fecha de interior I got that summertime, summertime sadness She got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Barra de interior Merganinho, joga, joga, serenagem Jardim, morais Carca, bateria Boa, de suerdo e vidro Açaí da Loura e Orem Burg Alexandre, no Bottego, show No Acaracuzinho Chama as vixinhas E vai rolar esquenta no custo de ração Olha que cerveja gelada, que marcha de trem, ruído de vagueirada Boi no chão, forra a mulher, cachaça e som de pá Pedrão, pode chamar que tem, curtição Pega o som com a mão, isso é festa de interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness I got summertime, summertime sadness Barra de interior I got that summertime, summertime sadness I got that summertime, summertime sadness Barra de interior J.A.G.E.S.O. Dois Jogravações Corpo e Vigarista Diego Sou da Morada Nova Dudu Alto Céu e Sim Paredão Mais Sabor Viago Mix da Morada Nova Liga Gravações Nove Representações Pado Negão Churrascaria Pedrinha Davi dos Módulos Anedinha do Garçom Liga Gravações Pedrinha V-0-1-0-8-5 Onde o telefone Pelo voz Enri da cachorrada Vem namorada Cara de Santinho Mas não vale nada Busqueba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento não Busqueba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento O ego Busqueba é piração Bota do dedo sim E bota sentimento não Busqueba é piração Bota do dedo sim E bota sentimento não Sou um fiche de cada Pó de acessório G calçado da menor De morada nova Meu patrão Júnior Veículo de Cacabelo Aldeceira Logueira Minha advogada Moragem Não esquece A nova vinha louca O caça da buqueta Filho do jeito que nós faz Sabe que o Pedro é demais Tem o Cacabelo E o Nó vem no RGDA Até com ele Não tem hora pra parar Sonho de fruto Tudo na estrela Toda por na boca Tem o Pedrinho Vê 011 Esperou sim Busqueba é piração Vem namorada Cara de Santinho Mas não vale nada Olha que os querba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento não Busqueba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento não Olha que os querba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento não Busqueba é piração E bota do dedo sim E bota sentimento não Vai Equipe JG som Boa de gravações Oficialista Fora de emulsão Namorada Valverte Tudo alto serve Se pare não mais sabor Estoura e agoniza Lima gravações Sobe representações Vou ouvir prostituto Para o negão Todo do minha rotação Com as carinhas pedrinhas Pare não terrorista Pare de alugaçou Olha o forró de fronte Estoura e joia de produções Tira essa pulseira do meu braço Falta o anel no meu dedo Seu domingo preferido Agora é na sua cama Em frente do seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Já Guarim Já Guarim e grife Bora meu patrão Diego Aula da sopa pra praia da baleia Já terciva desse mundo tudo Seu desperdício Vem de fora Já deu silva cabeleireiro Quando a criação não tivesse ido Naquele domingo E naquela boate com os seus amigos Eu não teria encontrado Não teria me apaixonado Por você Chegou me dando um beijo Pra aqueles que tiram Qualquer um Doer Vou tirar essa pulseira do meu braço Falta o anel no meu dedo Seu domingo preferido Agora é na sua cama Em frente do seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Vou tirar essa pulseira do meu braço Falta o anel no meu dedo Seu domingo preferido Agora é na sua cama Em frente do seu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Bora pra frente e pecar moral Galera de São Paulo Farra do louco também tá comigo Barra do tubarão Esquina zero grau Meu patrão Diego Bora todo aqui nós Tamo junto Olha que a senhora tivesse ido Naquele domingo Naquela boate com os meus amigos Eu não queria encontrado Não teria me apaixonado Por você Te dominando Um beijo Daqueles que tiram Qualquer um Do rolê Vou tirar essa pulseira do meu braço Atuando É no meu dedo Seu domingo preferido Agora é na sua cama Em frente do teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Vou tirar essa pulseira do meu braço Atuando É no meu dedo Seu domingo preferido Agora é na sua cama Em frente do teu abraço Não quero mais ser solteiro Por você eu largo essa vida de pilantra Vou tirar o patrão Davi dos Manos Paredinha do Gasson Bairro ele sem empreendimento É show Paredão terrorista Churrascaria pedrinhas Pago nenhum Topo do Miguel Altação Ô Que prostituto Sinox Representações Líder de avanços Chamei da comida É show Coriago Pintota Pra tocar no meio do mundo Aí Paredão mais sabor Tudo alto Três dias de vaquejada Três dias de pogue Vaqueiro quer vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaquejada E três dias de pogue Tá hora da disputa O vaqueiro aqui resolve Criar roupa e a meada Que arca baterias Mercadinho JJ cereais FRC Energia solar Pax advogado Esforre pendurada Na seca O carro dormindo na rede E os cavalo todo solto Trava todo do tempo Três Que o mundo conhece Vamos testemunhar Azul E pra matar essa ressaca Pra lavar Uma cerveja Costuz com panelada Machado tem disputa A tropa tá afiada Por quê? Porque a vaquejada não para Por quê? Porque a vaquejada não para E três dias de vaquejada Três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaquejada E três dias de porre Na hora da disputa O vaqueiro diz E três dias de vaquejada Três dias de porre Vaqueiro quer vaqueiro Toma veneno e não morre Três dias de vaquejada E três dias de porre Na hora da disputa O vaqueiro aqui resolve Bora, meu patrão, Rafael, açaí da Lore, Lore, Burg, Alô, Lore Ferreira, Rancho, Clebo, Diogne, Alexandre, Guteco, Show, Marcará, Cozinha e Pio, Traçado de... Esporre que é dourada na seca, os cabra dormindo na rede E os cabalos todos soltos, tratando de um subeiro Vê que o rio foi esse, vamos disciplinar Surre pra curar essa ressaca, pra lavar numa cerveja Os cruz com panelada, a chave tem disputa, a tropa tá afiada Por quê? Porque a vaqueijada não para Por quê? Porque a vaqueijada não para E treininha de vaqueijada Treininha de porre, vaqueiro que é vaqueiro, toma venda e não corre Treininha de vaqueijada, e treininha de porre Na hora da disputar o vaqueira que resolve Treininha de vaqueijada, e treininha de porre Vaqueiro que é vaqueiro, toma venda e não corre Treininha de vaqueijada, e treininha de porre Na hora da disputar o vaqueiro que resolve Óbvio, suei vidro, bora sairão mais forte Gabi moda conceito, o LWM Motos Fora de Codemos está livre Amor e portes, André Celso Marais em bolsas Amor e Vidal e portes, o Bora Bruno Aulota são praia da baleia Tunis são praia da baleia Lucas viaja em comida Fazer fumaça com poeira, usa bomba e paredão Vaqueijada com São João Cavalo correndo na pista e nós curtindo com o zagão Vaqueijada com São João No meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o Nordeste vira festa Já imaginou misturar a tradição Vaqueijada é bom, imagina com São João A gente pula a fogueira e derruba a boi no chão Come cães de campomunha, toma pito com limão Nós grita alavanto, depois grita valeu, foi E leva a noiva da quadrilha para o caminhão depois Vai ser fumaça com poeira, usa bomba e paredão Vaqueijada com São João Cavalo correndo na pista e nós ouvindo com o zagão Vaqueijada com São João Vai ser fumaça com poeira, usa bomba e paredão Vaqueijada com São João Cavalo correndo na pista e nós curtindo com o zagão Vaqueijada com São João E aquela delinha, fora Rafael, açaí da Lone, fora Lone Robinson R. Vindro, Alexandre do Boteco Show, a Caracuzinho E o braçado de Marisa de Rogado No meio do ano é que o ano começa É no mês de junho que o Nordeste vira festa Já imaginou misturar a tradição Que vaqueijada é bom, imagina com São João A gente pula a plogueira e derruba boi no chão Come cães de campomunha, toma pito com limão Nós grita alavanto, depois grita valeu, foi E leva a noiva da quadrilha para o caminhão depois Vai ser fumaça com poeira, usa bomba e paredão Vaqueijada com São João Cavalo correndo na pista e nós curtindo com o zagão E vaqueijada com São João Vai ser fumaça com poeira, usa bomba e paredão Vaqueijada com São João Cavalo correndo na pista e nós curtindo com o zagão Vaqueijada com São João Vaqueijada com São João Vinal e Porte WM Motos, Moro Elidon Alô Andressa, Margem Ruzas, Corpo Miguelista Pra bater nos carregões, fora Jorge, produções do rei e o pó LR Montagem, meu patrão, lembro roda e o meu joga show Dois jogações Ela sabe que eu sou desacato, maluqueiro Nato, teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato o combustão Não só faz maquinha, quero baseado O mundo em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Então deixa queimar Olha que eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vou sentar uma vez, sentar de novo E vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo E taca a gasolina que ela tá pegando fogo E sentar uma vez, sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Ela sabe que eu sou desacato, porrozeiro Nato, teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato o combustão No sol faz maquinha que não faz reato O mundo em alta temperatura, o coração gelado Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Então deixa queimar Olha que eu vou passar gelinho no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Vou sentar uma vez, sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Eu vou passar gelinho no seu corpo E taca a gasolina que ela tá pegando fogo Sentar uma vez, sentar de novo Vai se apaixonar no bandido periculoso Bora meu patrão, Diego Você desistou a nós aí, meu véi Meu patrão, Carlos Cavaltante, São Paulo Marcelo, Mota e Jaguarim Barra do Louco, meu parceiro Leandro Louco Barra do Marão Caralho, vai esquina, zero carro Bora, Diego Ó, CR Vidros Meu patrão, Tom O homem de Aquiraz também tá comigo Sando expedito um brinde Equipe positiva Barrelão do Errorista Tua saudade já não é tão forte A tua voz me passa a insistir Tu tem certeza que quer ir embora Se tu já sabe que não tem mais dó Dessa vez E qual será a desculpa e sua rapada Que cê vai usar Dessa vez Fica logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sabendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar Na minha vida Se tiver saudade não vou recaí Meu recomeço é sua partida Mesmo sabendo eu vou te deixar ir Mesmo chorando eu vou te deletar Na minha vida Se tiver saudade não vou recaí Meu recomeço é sua partida Agora eu vou cuidar de mim Dessa vez, igual será a desculpa e sua rapada que cê vai usar Dessa vez, vai ficar logo ciente que eu não vou acreditar Nas suas mentiras Mesmo sabendo eu vou te deixar ir Eu tô chorando, eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Eu recomeço, é sua partida Mesmo sabendo eu vou te deixar ir Eu tô chorando, eu vou te deletar da minha vida Se der saudade não vou recair Eu recomeço, é sua partida Agora eu vou cuidar de mim L.A. Nacionais Importários, fora meu patrão Lourinho A U da Lota, São Paulo, Prada, Balenha, Jaguarim e Grifes Meu patrão, Carlos Cabalcante de São Paulo, comendo a comida A coxa, aí, Marcelo, boxe e Jaguarim Jairon Silva, cabelo eleito e russa Jairon, calçado, cabelo ali, morada nova Jairon Silva, adesivando tudo É do falando e apagando as mensagens E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente vai gostoso Ninguém sabe que a gente vai gostoso Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo fica olhando Daqui a pouco Olha, já tem já é doidinho falando Porque ninguém sabe, ninguém estraga Mas ontem mesmo eu falei pra você E o que rola entre a gente Ninguém não pode saber Cuidado pra ele não perceber É tu falando e apagando a mensagem E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso É tu falando e apagando as mensagens E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Eu disse para de ficar me encarando Porque na rua todo mundo tá me olhando Daqui a pouco Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, já tem já é doidinho falando e apagando as mensagens E eu me fazendo de doido Ninguém sabe que a gente faz gostoso Ninguém sabe que a gente faz gostoso Olha, já tem já é doido Olha o que é uma banda forrosinha Forró de front ao vivo Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado, vovô Pelos conselhos do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje tô me chorando E a culpa é do senhor Sucesso do Raquel Júlio Rianda Na pegada do forró de fronte Marcelo Sobuna pra galera balançar Com o velho samboneiro E me falo Que pra tocar forró Não precisa improvisar Com o velho samboneiro E me falo Só precisa de sobuna Pra galera balançar Eu escutei o seu conselho Fiz uma banda forrozeira Velho tinha razão Sobuna tem que ser na cara Nosso forró Igual o dia Antigamente O forrozeiro gosta E não tiradamente Eu escutei o seu conselho E fiz uma banda forrozeira O velho tinha razão Sobuna tem que ser na cara Nosso forró Igual o dia Antigamente O forrozeiro gosta E não tiradamente Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado, vovô Pelas palavras do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje tô me chorando E a culpa é do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Obrigado, vovô Pelos conselhos do senhor Obrigado, vovô Obrigado, vovô Hoje tô me estourando E a culpa é do senhor E comemos estar aqui Açaí da Loura e Jota Gesson Dois do Gravaçone Anjo Péliói Dudu Alvo Cébice Diego Sonda Bora lá O velho Samponeiro E me falo Que pra tocar forró Não precisa improvisar O velho Samponeiro E me falo Só precisa de sobuna Pra galera balançar O velho Samponeiro E me falo Olha aqui pra tocar forró Não precisa improvisar O velho Samponeiro E me falo Só precisa de sobuna Olha pro povo Balançar Eu escutei o seu conselho Fiz uma banda porroseira Velho tinha razão Só por lá tem que ser na cara Nosso porró Igual o de antigamente O porroseiro Goste Não tirou da mente Eu escutei o seu conselho Fiz uma banda porroseira Velho tinha razão Só por lá tem que ser na cara Nosso porró Igual o de antigamente O porroseiro Goste Obrigado vovô Obrigado vovô Pelos conselhos do senhor Obrigado vovô Obrigado vovô Hoje tô misturado E a culpa diz Mas obrigado vovô Obrigado vovô Obrigado vovô Pelos conselhos do senhor Obrigado vovô Obrigado vovô Hoje tô misturado E a culpa é do senhor Rebem Estúdio, Bona Catatau, Cadê Produções Pizzaria Forte, Varela Mais Sabor Prima Gravações, Nobre Representações, Corpo e Prostituto Pato Negão, Varelhão Terrorista, Churrascaria Pedrinho Varelhinha Lugia Sul, Jair Silva Cabeleireiro, Davi Os Modos Eu sou o Rod Fronte aí falando de amor E ontem a noite fracassada sem você do lado Eu tô saindo da boate todo incomodado Tá na cara que eu não te esqueci E na saída um casal se beijando na rua Até pareceu nós dois sentir saudade sua Quase não reconheci E até assustei O copo deixei cair na minha mão Era você Um meia no outro sem parar Por isso eu liguei Melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece E toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que escreveu Quando tu vai na bebida É só recaída Pelo amor de Deus Esquece Percebi que você tá melhor que eu E esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continue o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou beber E até assustei O copo deixei cair na minha mão Era você Um meia no outro sem parar Por isso eu liguei E melhor esquecer a última mensagem Que acabei de enviar Melhor desconsiderar Esquece Toda essa besteira que você já leu E não tá mais aqui o trouxa que escreveu Foi culpa na bebida Foi só recaída Pelo amor de Deus Esquece E percebi que você tá melhor que eu E esse beijo que deu nele Você nunca me deu Continue o que você tá fazendo Você vai beijando Eu vou beber Olha o forró de fronte aí Olha o forró de fronte aí Só é meu patrão Já desiva desse mundo tudo Confistigado Pode acessório G calçado Júlio Veio de Cascavel Eu vou Olha que eu vou beber no balde Vou beber no balde Tomo uísque Red Bull Eu vou beber no balde Olha que eu vou beber no balde Eu vou beber no balde Tomo uísque Red Bull Eu vou beber no balde Olha que eu chamo meus amigos Vou pra frente do palco Começa a tomar Olha começa a me arretar O brigo já vem chegando Com gelo na barraca Com algo se encostando Pra poder beber de cansa O gelo tá no balde E com o Red Bull O uísque tá na mão Eu ofereço pro cantor Vou anotar de cem Me peço logo meu alô Chego o fim de semana Eu já sei pra onde vou São cinco da manhã Minha vida é assim Eu vou pro pó rosa Um pacote e o pó Eu vou Olha que eu vou beber no balde Vou beber no balde Tomo uísque Red Bull Eu vou beber no balde Eu vou beber no balde Tomo uísque Red Bull Eu vou beber Olha que eu vou Olha que eu vou Olha que eu vou Olha que eu vou Eu vou beber Olha que eu vou Beber no balde Eu vou beber no balde Eu vou beber no balde Tomo uísque Red Bull Eu vou beber no balde Bora minha advogada, moral Políciaia, boqueira, meu patrão Carlos Cavaltante de São Paulo Marcelo, votos e Jaguaríbe Meu parceiro Jairo Silva, cabeleireiro de rosa Eu vou Olha que eu vou beber no balde Vou beber no balde, tomo uísque e Red Bull Eu vou beber no balde, olha que eu vou beber no balde Eu vou beber no balde, tomo uísque e Red Bull Eu vou beber no balde, olha que eu chamo meus amigos Vou pra frente do palco, começo a tomar um Olha, começa a me arretar O bico já vem chegando, com gelo na barraca Vou logo se encostando pra poder beber Olha que o gelo tá no balde E com o Red Bull, o uísque tá na mão Eu ofereço pro cantor, vou anotar de cem Olha logo meu valor, são cinco da manhã Já sei pra onde vou, são cinco da Olha, minha vida é assim Eu vou pra vaquejada, pra curtir o porrozinho Eu vou Olha que eu vou beber no balde Vou beber no balde, tomo uísque e Red Bull Eu vou beber no balde, olha que eu vou beber no balde Eu vou beber no balde, tomo uísque e Red Bull Eu vou beber no balde, tomo uísque e Red Bull Eu vou beber no balde Bora meu patrão, L.A. Nacionais e Cortado é show Bora Regival, L.A. Motopeças, Raul, Volcação, Papai da Moleia Meu parceiro Patrick Moral, Barra do Lovém, Sobola e Jaco, Guia, show Meu parceiro Roto, L.S. Vítulos, B.K. 1.R. Santos E o R. Sonorizações, bora patrãozinho R. Sonorizações, bora patrãozinho R. Sonorizações, bora patrãozinho A cara fechada Tinha um casal do lado Cozindo de boa Quando eu pedi alguém pra ter Eu queria esse tipo de pessoa Nós somos dois, três E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errar Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Mais conheço gente Fica mais claro Todo casal que eu venho Vem junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Eu tô com a sensação de que escolhi errado E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio Mais conheço gente Fica mais claro Todo casal que eu venho Vem junto, tem assunto Tá feliz, beijado e língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Eu cansei de ver todo mundo feliz Com a cara fechada Com a cara fechada Com a cara fechada Olha que tinha O casal do lado Gostinho de boa Quando eu pedi alguém pra Deus Queria esse tipo de pessoa Nós somos azuis Nós somos dois, três E nunca serão felizes Tô com a sensação de que escolhi errado Quem tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente Fica mais claro Todo casal que eu venho velho junto Tem assunto, tá feliz, meia de língua E a gente só briga, 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 briga Tô com a sensação de que escolhi errado E quem tá do meu lado Quanto mais eu saio mais conheço gente Fica mais claro Todo casal que eu venho velho junto Tem assunto, tá feliz, meia de língua E a gente só briga, 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 briga Pra mim já deu Cansei de ver todo mundo feliz, meia de língua Já adesiva, adesivando tudo em Fortaleza Jota Gerson Doni Sopraia na Valeu Pé de Panburg Anderson Sopra, Marcelo e Ano em Morro Fora Paulinho e secretário em Porto Rico Marcelo Boto e Jaguarine Carlos Cavalcante em São Paulo Dundo Aquinas Doniê Bebidas Fora Paulo e Bozeira Ela dança em Tarcita André Celulares em Russas Aula da Ação Bruno Vidal em Porto Jota Jota Cereais Enviu Cereza em Russas Mais uma porra de fronte É pra trocar nos faridões No Rastarinha Pedrinha Grava Jardim Paredão Terrorista Paredinha Lugaçou Partilha de Moral Ela não se controla Quando vê o meu brilho da história da porta É que não está moda Onde tem pra quem já não aprota Sai da vacina E vem pra roça Só pra se divertir A pegada bruta Misturada com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cérebro Se emociona, segura a onda Coração de vogueiro Nunca, nunca vai ter dona Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cérebro Se emociona, segura a onda Coração de vogueiro Nunca, nunca vai ter dona Tu as voltas do cadeiro Arrepia o corpo inteiro Pegando o povo sua dor Do forró apertado Gostoso tomado Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto NR Mutage Leandro Roque Alexandre do Bodeco Show Bacara Cozinha E a cavadeirinha Joga, joga cereais Jardel Moraes E de Flamengo Ela não descontrola Quando vê o meu vinho Da esfora na porta É que não está na moda Onde tem pra quem já não aprota Sai da vacina E vem pra roça Só pra se divertir A pegada bruta misturada com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão Paquejada acabou Mas a cavalgada não Faz meu colo de cérebro Se emociona, segura a onda Coração de vogueiro Nunca, nunca vai ter dona Duas voltas no cabelo Arrepia o corpo inteiro Pegando fogo sua dor Corrão apertado Gostoso colado Subiu no cavalo Terminou no quarto Terminou no quarto Já adesiva, adesivando tudo MMQs de Javarim Grip Seja o mais forte Filtra, salve, diz Alu e pote André, celulares em russa Vem dar o importe Bora, Bruno Tunes, Sopraia da Baleia Albu Lotação E podemos estar livre Lucas Viagens Jardel, divulgações O ano do Cardozinho, divulgações Atualizou, porra de fronte Grava, Jordi Segura, piaga Rancho, pega de hoje Não bora, ferreira Carca a bateria Eu largo a cachaça A barra e o paredão Mas a vaqueirada não Mas a vaqueirada não Eu largo a barra, a cachaça E o paredão Mas a vaqueirada não Mas a vaqueirada não Bora, Patrick Morão F, F, C, N, G, N, G, S, O, Lá Tô de Sopraia da Baleia E Cornelos está limpe Lucas Viagem e comida Ela pediu Ela pediu pra eu largar com o desmonteiro Eu atendi Já faz três vezes que eu não vi Ela pediu Pra eu largar a condição Eu atendi Até já vendi o meu pare Mas ela me fez um pedido Que é impossível de eu atender E nem pedi que eu render meu cavalo E para de correr Eu largo a barra, a cachaça e o paredão Mais a vaqueirada não Mais a vaqueirada não Eu largo a barra, a cachaça e o paredão Mais a vaqueirada não Mais a vaqueirada não Ela pediu Pra eu largar o desmonteiro Eu atendi Já faz três vezes que eu não vi Ela pediu Pra eu largar a condição Eu atendi Até já vendi o meu pare Olha, mas ela me fez um pedido Que é impossível de eu atender E nem pedi que eu render meu cavalo E para de correr Eu largo a barra, a cachaça e o paredão Mais a vaqueirada não Mais a vaqueirada não Olha, eu largo a barra, a cachaça e o paredão Mais a vaqueirada não Mais a vaqueirada não Olha, eu largo a barra, a cachaça e o paredão E mais a vaqueada não E mais a vaqueada não Olha aqui o lago, a barra, a cachaça, olha aqui no paredão E mais a vaqueada não E mais a vaqueada não Onde sobraia da baleia? Açaí forte, pizzaria forte, pote diretão Carlos Cavalcante, Academia Máximo, Bormacino Alô, Paulo e Bozeiro, Matos e Taxista Bruninho e Bebina, Alô, Importe, André, Celulares Me dá o Importe, bora pro Lú Alô, Lotação, Lutas, Viagem, Russas Os olhos refletem-nos eu Meu Deus, o farol das estrelas Eu me procuro no azul dos meus sonhos pra não fidelas A nossa cama é um curto de amor Onde o fero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrelas E é tão bonito, amor, que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente como adolescente Eu me endereço Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei Olha que a primeira vez que eu te beijei No céu na cidade de Neon Pulei nos braços e joguei Eu voei, voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil E te amar, te amar Mas os teus olhos refletem nos meus O farol das estrelas Eu me procuro no azul dos meus sonhos Pra não fidelas A nossa cama é um curto de amor E onde espero que isso a revela Toda linda e cheia de luz no teu corpo de estrelas E é tão bonito, amor, que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente como adolescente Eu me endereço Se o brilho da nossa verdade Durar para a eternidade A estrela na felicidade encontrei Olha que a primeira vez que eu te beijei No céu na cidade de Neon Pulei nos braços e joguei Eu voei, voei Voei, voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil E te amar, te amar Ele é nacional e importado São despedido do brilho Leio do copo e acrílico Bora meu patrão já adesiva, adesivando tudo Jaguarimbe e grife, meu patrão tílico Bora Júnior, veículo de Caciavel A coxa de carro, salão, fã de São Paulo Marcelo Norte e Jaguarimbe Jairo Silva, cabeleneiro de ruta Estão vindo a comigo? Vem!